O Butter Queen é basicamente manteiga, açúcar e ovo, tá? Clara de ovo, dependendo da receita. O Butter Queen de merengue suíço, ele é feito de manteiga, açúcar e clara de ovo. Só isso. Você não pode tirar o açúcar todo da receita e fazer um Butter Queen só de manteiga e clara de ovo. Porque o açúcar na receita, ele não é só pra dar o sabor doce. Ele é também pra dar estrutura ao Butter Queen, pra ele ficar aquele creme estruturado e firme. O açúcar também serve pra isso. O que você pode fazer é trocar o açúcar por xilitol. Eu nunca testei, mas já vi algumas confeiteiras dizendo que dá certo fazer essa troca de açúcar por xilitol pra ter um Butter Queen sem açúcar. Eu não fiz esse teste, mas tirar o açúcar do Butter Queen você não pode. Você tem que ter o açúcar pra dar estrutura ao creme, tá bom?